Estamos aqui hoje na cidade de Torino, na região do Piemonte da Itália. Muitos de vocês devem ter ascendência italiana ou algum contato com a cultura italiana de alguma forma. E eu, que cresci também nesse meio, gostaria de dizer pra vocês que a Itália é conhecida no mundo inteiro por não seguir as regras. Porém, há algumas regras que todos os italianos seguem, mesmo que indiretamente, e isso faz parte da cultura local. Exatamente por isso que eu quero hoje contar pra vocês cinco regras, cinco curiosidades, que são praticadas por todos os italianos indiretamente. Caso você venha aqui, não cometa nenhum agafe e se atende às cinco regras. Na Itália inteira, uma das regras tem a ver com o pão, que está presente em todas as refeições, durante toda a refeição. Não é servido nem com manteiga, nem com azente de oliva. E simplesmente, entre uma mordida e outra, você tem um pão típico da região, aqui no Piemonte, muito gostoso, comendo ele seco, porque geralmente eles são muito perfumados e muito gostosos. Outra regra que você vai ver aqui é que nenhum italiano usa, em circunstância alguma, meias brancas. E a exemplo da minha herança italiana, não poderia usar meias brancas, também não uso, uso meias sempre coloridas. Os italianos, porém, vão acabar usando ou meias pretas ou meias cinzas e até mesmo sem meia nenhuma, com alguns sapatos específicos. É uma coisa um pouco engraçada, mas faz parte da cultura local e você não vai ver italiano nenhum usando meia branca, isso eu te garanto. Aqui na Itália, a pasta é coisa séria, sempre al dente e não temos espaço para investimentos americanos, como, por exemplo, a espaguete ou meatballs ou até mesmo a macarrão ao molho Alfredo. Temos aqui sempre pastas recheadas, muito bem feitas e, consequentemente, também temos pizzas que não seguem o padrão que vimos na Alemanha ou nos países árabes, sempre a pizza tem que ser com molho de tomate e queijo, coisas com frutas ou com frango em cima, não fazem parte da cultura italiana, que segue apenas a massa romana ou napolitana, sendo uma mais fofa e uma mais crocante. E na Itália também temos a separação dos alimentos em primo piato e secondo piato. Quando você vai num restaurante, geralmente o primeiro prato, ele é servido um prato de massa em porções menores e no segundo prato temos carne ou vegetais que acompanham depois uma parte mais pesada da refeição. Na Itália, café é coisa séria. Caputino aqui é só socialmente aceito até o meio-dia, ou seja, italianos tomam café da manhã com caputino e durante a tarde, quando você pedir um café, não existe americano, não existe fraqueiro, o que existe é o bom e velho expresso, que é geralmente um shot, e os italianos tomam em 10 segundos sem açúcar na maioria das vezes. Caso você queira algo parecido com caputino, há o macchiato, podendo ser macchiato freddo ou macchiato cardo, que é com espuma de leite ou quente ou fria, dependendo da sua preferência. Mas não esqueça dessas regras, porque os italianos levam café como uma religião. Uma outra coisa que faz parte da cultura italiana é o bidê, exatamente essa ideia de lavar suas partes íntimas depois de ir ao banheiro, em vez de usar papel higiênico, que é mais conhecido nos Estados Unidos e também na grande parte da Europa do Norte. Os italianos que compartilham essa ideia, juntamente com vários países do Oriente Médio, caminham para aquilo que eu acho que é muito mais higiênico também, e aconselho vocês que vierem para a Itália, vocês vão perceber que não só os hotéis, mas as casas todas são equipadas com o bidê e é uma experiência bem interessante.